Para impedir o marketing abusivo, a Anatel lançou um site que permite ao usuário consultar qual é a empresa que está ligando para o telefone fixo ou móvel. Aquelas chamadas telefônicas que frequentemente vêm de números desconhecidos e oferecem produtos e serviços não solicitados ou telecobranças são os spams e muitas vezes incomodam bastante. A partir desta quarta-feira, é possível consultar qual é a empresa que está ligando para o telefone fixo ou móvel. Para isso, basta acessar o site www.qualempresameligou.com.br. O site é uma iniciativa da Anatel em parceria com empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. E com a informação em mãos, o usuário pode acionar a justiça quando achar que as ligações são abusivas. De acordo com a Anatel, o número de chamadas curtas de spam com duração inferior a 3 segundos entre junho de 2022 e janeiro deste ano diminuiu 40%. Isso representa 41 bilhões a menos desse tipo de ligação.